Então vamos lá, um, dois, três e... Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça aí, mano, bailinho, estamos de volta depois de sei lá quanto tempo, né, mil anos atrás, eu nem sei como apresenta. Mas dá pra seu cabelo crescer de novo já, né? É, já tô cabeludo de novo, pô, tá foda. É, e pô, da hora tá de volta, então protocolos de sempre aí, né, se inscreva no canal se você não for inscrito, né, ative as notificações, estamos no Instagram, não estamos mais no Twitter, porque o Twitter foi de base. Viva Xandão! Viva Xandão! Ah, caralho! E, pô, estou aqui com os meus amigos Luiz e Caio pra falar de brujeria, né, a gente vai falar aí do Matando Agueros, ele fez aniversário aí no meio do ano e, recentemente, perdemos aí o El Brujo, né, o cantor, líder, patrón da porra toda. Então é isso, como é que vocês estão, meus queridos? Diga aí, Caio, como é que você tá, mano? Tô bem aí, cara, satisfação em revê-los, faz mil e ano, eu também não tô gravando porra nenhuma, tô numa preguiça, satilícia pra gravar vídeo. Mas é bom fazer aí um programa, acho que eu fiz um, cara, e vai pro ar, que foi lá numa parada do Terra, pro Desalmado, sem gravar, vamos falar dessa banda mística, né, o Burreria e o Matando Agueros, tem uma mística em torno aí, que na época de metaleiro, eu lembro que era quase que proibido ter em casa, era uma coisa toda especial. Aí depois virou farofa, né? Virou farofa. É, levando em consideração que era uma era pré-internet, né, cara? Pô, velho, não tinha as informações que a gente tem hoje, né, bicho? Então, cara, a gente acreditava naquilo que nossos amigos falavam, né, mano? Falavam, ô, mano, os caras são tudo narcotraficantes satânicos mesmo e não tô bando e tal. Ninguém sabe a identidade de ninguém, né, mano? É, exatamente. Mas aí, cara, aproveitando também que a gente vai falar um pouquinho aqui desse disco, né, eu peguei algumas curiosidades deles aí, né, muitas místicas que tinha aí em volta desse disco, vai ser todas desfeitas agora, tá ligado? Então, mas, cara, é muito foda, assim, né, tipo... Porque foi um disco bem emblemático aí, né, mano, nos anos 90 aí, né? Ele foi lançado em 1992, certo? 93. É, junho de 93. É, junho de 93, né, a banda, vale lembrar, né, que a banda foi formada ali entre 89 e 90, né? Isso. E ela começou, na verdade, com uma brincadeira, uma zoeira de uns amigos, né, tipo, que resolveram montar uma banda inspirada em... é toda cantada em espanhol, né? E essa banda, além dessa mística da banda, né, dessa aura da banda ter... Sempre rolou em volta dos músicos, né, tipo, todo mundo ficava especulando quem poderiam ser os músicos, qual que era a ideia deles na época, né, e é fora porque se você parar pra ver, cara, a quantidade de caras fodas que passaram na banda desde a formação até a fase, a última fase, cara, ele é, tipo, ele dá pra dizer que foi o supergrupo mais bem-sucedido da história, assim, tá ligado? É, tipo, o 12, né, né? Porque, né, cara, a banda teve aí, né, tipo, a cabeça da banda, na verdade, foi o... foi o Dino Cassares, né, cara, que era do Free Factor, né? Dino Cassares, junto com o... o Abruva, né, que... qual que é o nome verdadeiro do Abruva? É John alguma coisa, né? Pô, eu nem sei o nome dele até hoje, velho, do Abruva. É, tipo, é John... Ah, tô vendo aqui, é John David Lapp. Isso, John David Lapp aí, né, e também junto com o... o... como se diz aqui... Ah, tinha o Dielo Biafra nessa época aí, que ele até... É, o Dielo Biafra, né, que... É... acreditado como, tipo, diretor diabólico. Sim, exatamente, né, cara. E ele já tinha lançado coisa dos caras, né, na época dos EPs e tal, né, do... aquele Machetados, acho. O Machetzado lá, o Machetazo lá, e o El Patron, né, e a primeira demo deles, né, o Satânico também foi lançado pela... Alternative Tentacles, né? É, isso, os dois primeiros, que é Demoníaco e o Machetazo, e da... acho que era da Alternative Tentacles. Aí depois eles entraram pra Roadrunner, né? Exato. E também teve o... na verdade, os três cabeças, né, foi o Dino Cassares, o Juan, né, o John Grupo, e o Pat Royce também, né, que o Pat Royce, ele era um amigo deles que era locutor, né, o cara era locutor de uma rádio universitária, onde ele passava, é... passava só som de punk, hardcore e death metal e metal extremo, né, e ao mesmo tempo que o cara depois, o cara se tornou locutor de lucha libre, tá ligado? O cara era locutor de lucha libre, assim, que é o Pat Royce, que ele é um cara que ele... ele... ele assumiu o pseudônimo, né, na época de o... que é o Fantasma, né, que ele sempre tá tocando na banda, né, ele toca, às vezes toca guitarra, às vezes toca baixo, mas ele ajudou também fazendo uma parte de bocá uma época, né, e... e aí eles resolveram se juntar, né, cara, e fazer esse projeto, né, do Proreria, inspirado numa manchete de jornal, né, que eles encontraram na época, assim, que era... que tava escrito, né, prorerismo, né, na capa da manchete, que era de um... de um jornal da época lá, que era tipo notícias populares deles lá, né, do México lá, que a galera, mano, era aquele, mano, espremeu, sai sangue, tá ligado? Era só... os caras não tinham medo de colocar cadáver lá, não, cara, ainda assim, quanto mais grotesca as mortes, mais os caras colocavam, né, e aí eles foram... e eles se inspiraram, na verdade, em cima desse... de um narcotraficante que tinha na época lá, né, que era o Adolfo Constanço, o nome dele, né, que era um... Da hora! Esse narcotraficante, ele... falava que ele fazia... rituais satânicos, né, pra se proteger da polícia, né, então, normalmente, então, assim, todos os inimigos dele, ele matava de forma extremamente cruel, tipo, numa forma de ritual satânico, assim, né, tanto que a capa do disco, né, cara, a capa do disco foi uma das... foi um dos assassinatos que envolveu o cartão dele. Vou até mostrar rapidinho aqui, ó, capinha... capinha lendária. Capinha lendária, que, pô, chocou muita gente, deve ter sido... É, eu comprando, trazendo aqui pra essa casa, que eu tô morando de novo, trazendo na galeria, isso aqui foi um... Porque eu tinha uma parada de menino. Sim. Minha mãe ficou chocada. Falou, meu Deus, meu filho, o que que é isso? É, porra, uma coisa é, tipo, se lidar com capeta na capa, a outra é uma capa. É, não é tipo Iron Maiden, né, capetinha desenhada, né, mano? É. É, é treta, é isso aí. Aliás, é uma coisa até que o Dino Cassares, ele falou depois, né, numa entrevista, numa entrevista, que ele falava que na época, assim, a galera já tava, tipo, eles falaram, cara, tipo, beleza, o Canibó Corpus colocava umas capas mó, grotescas, mas era, tipo, mano, era desenho, tá ligado? E, tipo, mano, ninguém tinha colocado uma foto, tipo, de um cadáver de verdade, assim, na capa, tá ligado? É, eu acho que, talvez, carcas, assim, tá ligado? No final dos anos 80, 80 tinha a... Mas, é, tipo, os recortes, assim, de cirurgia e tal, né? Não, mas a gente tá falando, tipo, nos Estados Unidos, cara, nos Estados Unidos, essa cena de death metal, tipo, na Inglaterra, beleza, tipo, o cara que tá em inglês, assim, né, tipo, o Eris, eu acho que já tinha feito umas capas com uma galera do Power Vines, também colocava umas capas, às vezes, uns bagulho grotesco, assim, mas, nesse rolê do death metal, nos Estados Unidos, normalmente, a galera fazia desenho, né? Tipo, eram só uns desenhos, e os caras, mano, os caras falaram, quer saber, mano, vamos colocar cada versão aí, vamos colocar a cabeça dissipada aí, que, aliás, né, que, tipo, que por muitos anos rolou uma lenda que era uma cabeça dissipada por um machado, por um machete, por um facão, é, pelo machete, né, por um facão, que, mas, na verdade, ele é muito pior que isso, cara, na verdade, os caras colocaram o maluco no treino do trem, mano, e o maluco virou vários pedaços, né, velho? Tanto que, é, essa cabeça, depois, ela acabou virando até um mascote do grupo, né, que se chama Cocoloco, né? É, o Cocoloco, é. Tem ele no, acho que na capa do brujeirismo, assim, naquele altar, tem o Cocoloco lá, tá ligando. É, depois eles começaram a usar em várias mechas, né, virou, tipo, eles, eles levam a cabeça no show, assim, tipo, é um farol, é um farol, é, e o suvenido. Exato, exato. Mas, na verdade, o bagulho foi, foi mais terrível do que parece, assim, né, mas, pô, os caras colocaram o bagulho no link, na linha do trem, e, aí, foi publicado, né, no jornal, né, na época, e os caras, como eles, eles acharam essa foto extremamente visceral, assim, assim, o Dino Cassares, né, junto com os caras, juntaram uma grana e pediram, e mandaram 260 dólares pro jornal, pro jornal, pra eles mandarem as fotos em qualidade boa, pra eles usarem pra capa do disco, tá ligado? É, eu acho que é até legal, também, dar um contexto, assim, que eu acho que ali no final dos anos 80, começo dos 90, existia muito essa, essa guerra, assim, né, do, principalmente do governo dos Estados Unidos contra os narcotraficantes, né, o Escobar morreu nesse ano, né, de 93, se eu não me engano, tá ligado? E, então tinha toda essa mística, né, de, do narcotraficante, assim, do, do tráfico de drogas, tal, uma questão de estereótipo, também, né, tipo, da população mexicana, ali nos Estados Unidos, e aí a ideia dos caras era, tipo, ah, vamos formar uma banda com os homônimos ali, é homônimo que fala? Tipo, os homônimos fantasia, assim, e fingir que somos uma, uma banda de, de narcotraficantes satânicos, satânicos e malvados, tá ligado? É. Pô, era, essa, essa formação é uma formação muito foda, né, porque tem o Shane do Napalm, tem o mano, o baixista lá do Faith No More, o Batera, era o Batera do Fear Factory lá, que eu esqueci o nome dele agora, que já tava, que já tava tocando contínuo lá, tá ligado? É, o Reimondi, Reimondi, Reimondi Herrera. É, e aí tinha também a participação, né, do Jello Biafra ali, nas ideias e tal, até no disco seguinte, ele faz uma narração lá do Peter Wilson, né? É, então, é, é, voltando que você tava falando desse lance do contexto aí, né, cara, é, é uma parada que ali, o pessoal do, do, do Sácaras Olídes ali, né, principalmente o pessoal ali da Califórnia, né, que era todos os filhos de imigrantes, é, mexicanos, porto-riquéns, ali o pessoal que atravessou as ponteiras pra chegar na Califórnia, é, eles, cara, era o bagulho que eles estavam convivendo, tipo, diariamente, assim, né, tipo, o Peter Wilson, ele foi, se não me engano, eu acho que ele foi governador da Califórnia, ele foi senador, e depois ele foi governador da Califórnia há algum tempo, e ele tinha essa política extremamente preconceituosa, por exemplo, muito pro Trump, e os agora, de, de falar que, que imigrante é assassinos, são traficantes, são seriéis killer, e essas coisas, né, e o, e a, e eles utilizaram esse contexto, né, que tinha na época, né, exatamente pra isso, né, pra, eles falaram, mano, beleza, mano, não sei se os caras acham que, a gente é isso mesmo, então, vamos, vamos assumir esse pseudônimo mesmo, dos caras extremamente maus, e vamos, tanto que o nome, né, o nome do disco se chama Matando Agueras, que Agueras, na verdade, ele, ele é um termo que é utilizado, pra, é pessoas loirinhas, né, brancas, né, caucasianos de olho azul, essas coisas assim, que aqui, o pessoal do sul aqui, né, tipo, tem, o pessoal do sul, o pessoal do sul normalmente chama de polaco, tá ligado, que é aqueles caras loirinhas, muito brancos, e tal. Polaco. É, e, e aí eles, essa ideia, né, cara, Matando Agueras exatamente, tipo, eles falam, beleza, então, vamos, vamos ser os matadores de brancos, tá ligado, se os caras tem tanto medo da gente, então, vamos ser esses caras, realmente, vamos matar esses caras mesmo, e, e, assim, por causa dessa, dessa, dessa guerra, dessa, é, desse preconceito que tinham, né, de considerar, tipo, os latinos selvagens, coisas do tipo, é. É, usava aquele lance, né, de usar como mão de obra barata e tal, tudo aquilo que a gente já sabe, assim, né, inclusive a música, né, a letra do, de Matando Agueros, assim, é uma letra super forte, tá ligado, é muito foda, assim, né, que eles falam, tipo, da condição, assim, de como os homens brancos viam eles, tá ligado, e, tipo, e falar, mano, nossa vingança vai ser cruel, tá ligado, nossa vingança vai ser satânica, assim, tipo, mano, é, foda, tá ligado. Exatamente, cara, e ele foi um disco também, na época, que, cara, ele, ele, ele polemizou bastante, né, porque, é, quando a Rodinha mesmo lançou, né, eles ficaram com muito medo, assim, porque tava bem, tava no auge ali, né, do, daquela, daquela caça às bruxas, ao, as bandas de metal, né, foi quando eles criaram lá o selinho, lá o parental de Sorry, tá ligado, que teve todo aquele bagulho lá do G-Snyder, lá, que ele foi na Casa Branca, lá, né, tava, foi o auge disso aí, imagina só, os caras no auge dessa, dessa, dessa treta que tava tendo lá, os caras vai e me lançam um disco, tipo, mano, com a cabeça decepada, tá ligado, e, e aí a Roadrunner, quando lançou esse disco, eles tiveram que lançar, colocaram um plástico preto, né, eles colocaram um plástico preto, cara, tipo, eles falaram que, foi a primeira vez, assim, que, que, porque, mano, chocou, a galera branca dos Estados Unidos, né, porque, assim, uma, pela primeira vez, eles estavam vendo uma banda extrema, que eles não estavam entendendo, por um rio, falando o que o cara tava cantando, porque o cara tá cantando espanhol, tá ligado, tipo, e é assim, é aquela voz ombro, aquela voz, tipo, que era aquele ronazzo nadão, os caras ficavam com o maior medo, assim, tá ligado, tipo, mano, eles falaram, cara, a gente realmente colocou medo nessa galera, nessa molecada branca lá, porque, tipo, cara, a gente quis chocar mesmo, né, e, 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 eu acho isso muito foda, assim, o Dino Castellos, ele fala que, quando o disco foi lançado, é, nos lugares onde eles, é, eram armazenados, né, tipo, que eles eram embalados, aliás, ah, embalados, isso, no lugar que eles eram embalados, falaram que, tipo, vários trabalhadores, que trabalhavam nessas, nessas, nessas locais que, é, embalava os discos, é, que é latino, eles viam aquele disco, tá ligado, e eles conseguiam perder o que estava escrito, né, e aí eles, ah, pelo amor, e a Dino Castellos falou que algumas cópias dos discos, começou a chegar nas pessoas, com bilhetinhos, com orações, tá ligado, da galera, que trabalhavam nesses lugares, tipo, trabalharam nesse lugar, tipo, meio que, abençoando, tá ligado, tipo, mandando oração, os bagulhos, tipo, sabe, os bagulhos com os bilhetinhos escritos no disco, porque sabia o conteúdo do que estava escrito, que era um bagulho mal maligno, né, é, então, eu fico imaginando, cara, quanto deve estar valendo uma cópia dessa, desse vinil do, do Matanagueros, com, com, com um bilhetinho de oração enviado por, é, deve estar valendo uma fortuna, tá ligado, pô, isso é muito foda, velho, e, e, mas, o Caio, é, cara, você, você, você dá um exemplo aí, do Laski, que você, quando você foi na galeria do rock, você chegou aqui, a sua mãe, ficou chocada, assim, cara, como chegou esse disco pra você, assim, como você chegou no, como você ficou, do, 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 mito em torno, e era uma época que tava, é, o metal meio que tava saindo da, da pegada do death metal, era uma novidade, é, então tinha um mito muito grande, em torno, e quando, de outra, era um, o Brujeria, no Matanagueros, era, um som, que ia além da mística, porque, é difícil você classificar o Matanagueros, ele não é um disco de death metal, ele não é um disco de grind, ele é o Fair Factory Sujo, Fair Factory Sujo, sem o vocal chato do Burton, tá ligado, e com um monte de maluco contribuindo, e com uma mística, né, eu, o disco preferido, inclusive do Brujeria, não é esse, é o exterior, sim, é uma sujeada, não, é, acho que é unânime aqui, acho que é, é, bagulho é um custador, ali, ali o Dino entrega, assim, fala, aqui eu vou colocar tudo, mas o Matanagueros tinha essa mística, tá ligado, tinha uma mística muito forte na época, era meio que um achado, era, era uma novidade, muito, pô, ele meio que precede o que usei de, né, é, ele é, mas, acho que ele é contente, não, ele é contente, ele é contente, eles são do mesmo ano, né, eles são do mesmo ano, então é uma, e outra, é uma parada latina, que não, não dialoga, é, é o primeiro, grande disco, assim, espanhol, cara, é, grande disco em espanhol, tem a mística de ser mexicana, aí todo mundo vai descobrindo que ninguém é mexicano, todo mundo estadunidense, tá ligado, sim, sim, o terrorizer tem mais mexicano do que o brugueria, né, é isso, o brugueria, nem o bruguo, é, sim, o bruguer, é, é só um fofuzão, mas ele usava, né, a coisa dele era a bandeira do México, né, a bandeira do México, tem, tem uma, tem um apelo também pela história do Zapata, e o caralho, né, são simpatizantes nessa época, e, eu acho que foi, o que gerou essa comoção, pra quem tava na época, era justamente o mito, e óbvio, que ser um som, muito, atual, e mais sujo, tá ligado, que o metal não, abatão, ele, na verdade é meio embrionário, tava todo mundo meio que colocando um pé fora do death metal, assim, e modernizando, o batando o gueiros, ele une meio que a mística, sim, é o, o momento dos latinos, vamos supor, mesmo que um seja falso, o que aconteceu? Tem, tem um disco, que eu acho que é no, 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 acho que tem um texto lá, que ele fala que ele, assim, é, deixa eu a moto passar aí, é, tipo, que eles falam, ah, a gente não é latino, nós somos mexicanos, tá ligado? Mas, avião, o que você falou, era tipo, não eram, tá ligado? Nem isso. É, talvez o Bruxo seja filho, neto de mexicano, eu não sei, é, o Dino Casares, é, 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 o Dino Casares, ele é filho de mexicano, o Bruxo é também, é, sim, é o, mas o Shane, por exemplo, é inglês, tá ligado? É, e é, o Bill Boldt também, né, cara, que é, também é, é americano mesmo, né, mano? e, mas, cara, é, é, é foda, né, você, tipo, você parar pra pensar, tipo, uma banda, né, mano, uma banda totalmente cantada, assim, fica imagina, tipo, uma banda cantando totalmente em espanhol, tá ligado? É, tá num sendo mainstream, assim, o Roadrunner era na época, tá ligado? O Roadrunner, é que nessa época também, a Roadrunner, é, tava pegando, é, tava pegando tudo que soava diferente, né? É o esquema do Dino também, né, já tinha o Dino. É, sim. É, não, tinha a questão do Dino, e também, os caras sabiam também, quem eram os outros caras que também estavam na banda, né, tipo, pô, tinha o Shane do Napalm, tinha o mano do Fairfactor, ou tinha um outro mano do Fairfactor, ou tinha o outro Mano do Fairfactor, que, aliás, isso, que, aliás, era um dos motivos também que eles começaram a usar as máscaras, as balaclavas, esses bagulho, era porque, assim, é, eles não poderiam, tipo, os integrantes que tocavam na banda, não poderia, por contrato, né, com as outras, porque, assim, por exemplo, o Bill, ele era do, ele tinha sendo, ele tinha assinado o contrato com a Warner, tipo, a Warner nunca quer liberar ele, pra, tipo, colocar o nome dele num projeto, igual a Brujeria, tá ligado? então eles fizeram isso de uma forma também pra tentar dar um migué, por mais que a galera soubesse quem era, tá ligado? Tipo, a galera do Bastidor, todo mundo sabia quem era, mas eles tinham que dar um migué, porque eles não podiam anunciar os novos verdadeiros, né, por causa dos contratos com as gravadoras, que é, de outras gravadoras, tal, na época, então eles começaram a fazer isso pra esconder, e também fora, também, esse, esse, é, esse rodízio de vários músicos, de vários lugares diferentes, também pra, até pra ao vivo, né, porque ao vivo é, tipo, ter esse lance, né, não precisa estar todo mundo da banda, da formação que gravou o disco, nos shows, tipo, se precisar chamar um, chamar outro, tal, como vai estar tudo mascarado mesmo, não vai fazer muita diferença, né, então foi uma forma que, que eles tiveram pra tentar, dar um migué aí com, com os contratos das gravadoras, e também pra, conseguir tocar ao vivo, tanto que, na real, mesmo eles fazendo isso, é, durante, entre o, quando eles lançaram o Raça Odiada, eles ficaram, tipo, quase que o disco todo, sem fazer show ao vivo, tá ligado, eles o conseguiram, por causa dos contratos, que eles tinham com as gravadoras, é, originais deles, que os caras não liberavam eles, pra tocar com a broeria, tá ligado, então eles ficaram um bom tempo, tipo, sem tocar, tanto que, assim, eu, eu lembro, cara, que eu, pô, cara, quase não tinha material, é tão bagulho que, que é legal até, que gera um pouco, aumenta mais a mística, né, porque, pô, no auge da MTV, tipo, não tinha nada dos caras, não tinha, tipo, entrevista dos caras, não tinha gravações de show, clipe, só teve a La Migra, que vem sair anos depois, lançando o Método Matando Buenos, tá ligado, e assim, era, ainda nem mostrava os caras, né, tipo, era, era um, era tipo um vídeo, tipo, um filminho ali e tal, né, uma encenação, então, é, é foda assim, tá ligado, pensa aqui, tipo, pra época, é, agora você pensa, pra internet, a gente, caraca, velho, é, falando, pô, mano, os caras realmente são necnaficantes mesmo, os caras não querem aparecer, digitar em algum lugar, tá ligado? Só que é gravar, né, tipo, tá ligado, mano, os caras não querem aparecer em nenhum mesmo, mano, então os caras, mano, os caras é periboso mesmo, acredito que realmente os caras tão matando gente aí, enquanto não tá gravando disco, tá ligado? Sim. Entendeu? E é um, é um disco, se for ver, é um disco rápido, né, mano, porque são, pô, é música pra caralho, é um disco que tem, meia hora, tá ligado? É tipo, quase 20 músicas, tá ligado? As músicas é tipo, um minutinho, dois minutos, tá ligado? É, a música mais comprida aqui, pelo que eu tô vendo, essa música, mano, tá ligado? É pesado, é muito foda esse som aí, mano. É, que é uma coisa super interessante. Os discos do Doerria são as, é o maior compilado de passação de pano da galera progressista do Adenel. Totalmente, eu sei lá, totalmente, totalmente. É, muito mesmo. É, então. E eu gosto muito do timbre desse disco, tá ligado? É, nossa senhora, uma sujeira assim, mano, muito foda. Eu acho que, era o Dino Cassales ali, né, já começando ali, fazer a, usar as guitarras de sete cordas deles ali, né, e que o Shane, usando o baixão, sujão, que ele não usava, sei lá, na palma, muito tempo, tá ligado? Coisa que ele usava no começo do disco, assim, dos primeiros discos na palma. E, e é foda, né, cara, porque, aí, agora, vamos pegar aí, tipo, as ruscas, a gente falando, né, tipo, os nomes das ruscas aqui, né, tipo, então são espanhol, tá ligado? Não tem os nomes, não tem nenhum nome inglês, assim, né? E, é tipo, narco-satânicos, tá ligado? tipo, é, aqui, deixa eu ver, pôr mais aqui, missa negra, tá ligado? É, missa negra. Tinga tu madre. Tinga tu madre. É. Se lato. É, ó, o Cristo de la Roca. Cristo de la Roca. Cristofobia. É. Cristo de la Roca, vendendo por a coca. O Layers Narcos, né, que é a lei dos traficantes, né, tipo, pura de venda, é pura pra venda, né? É, nossa, aliás, o começo desse disco é muito bom, né? Que é, tipo, o maluco chegando pra comprar a parada, assim, né? É, o gringo, né? É, ele experimenta, pá, acho que ele quer desconto, sei lá, cadê meu machete? É, não, é tipo, é da hora que ele começa falando inglês, né? Aí o, aí o, aí depois é tipo, tá o, tá o brujo do lado, né? E ele, que que, que que é disto? Que que disse o Guero? Aí depois é, que ele paga a metade? Boa, é dole machete? É, é muito bom, e o cara, ah, não, 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 é. É, é muito foda, é muito foda, assim, e, e assim, sei lá, né, cara, eu acho que, por exemplo, eu, no meu caso, eu não peguei o, eu não conheci o Brugino Matando Goeiros, nem no Rácio de Ada, fui conhecer o Brugneria, já era no Brugnerismo, tá ligado? Ah, eu também. Eu fui, eu fui conhecer, é, só que assim, eu sabia que tinha uns amigos meus mais velhos, que já conhecia a banda, né, e falava dessa mística, dessa história, né, desse cara, não, os caras são traficantes satânicos, não sei o que, tá ligado? E, e, bom, cara, eu lembro que, que quando eu peguei pra ouvir a primeira vez, assim, é, eu fiquei de cara, tá ligado? Falei, mano, caralho, velho, assim, tipo, é, eu não sabia que assim, tá ligado? Tinha alguma coisa estranha ali, né, aí eu falava, não, tá muito estranho isso aqui, tá ligado? Pra ser uns caras, se não, praficantes tá tocando, mas, ao mesmo tempo, você fica com esse pé atrás, assim, mas será, pô, mas será que de repente um dos caras realmente é mesmo, tá ligado? Às vezes não é todo mundo, às vezes é um cara só, tá ligado? Sim. Então, é só um cara. É, tipo, então, às vezes você bota fé mesmo, assim, né, cara? Aí depois você fala, ah, não, é o mano do Fairfet, não sei o que, tá ligado? Eu falei, ah, então, só pode ser. É, eu lembro que quando eu conheci, tipo, o brulheirismo já tinha sido lançado já há algum tempo, mas, assim, esse lance dos narcotraficantes, eu, tipo, já tinha caído, assim, pra mim, tá ligado? Tipo, eu não sabia que não era, mas eu não sabia quem eram os caras, tá ligado? Aí pesquisando, eu fui sabendo, assim, quem era e tal, né? E, e acho que o primeiro show que eu vi deles, foi em 2018, eu acho. Por aí. Que já era na turnê do Punto Aslan. É, que eles tocaram com o Cris, eu não pico lá no centro, mano. Tô pensando se foi esse show, eles tocaram em São José, eu tô em dúvida se foi o show que eu toquei com eles, em 2018. em 2019. Não lembro. E eu cheguei a ver eles também num, num, num cool metal. Que acho que foi, aí o Shane tava, tava tocando com um baixo cheio de LED, assim, tá ligado? É, é tipo, 2018. 2018, 2019, tô tentando lembrar, porque foi o episódio aqui, né? Em primeira mão. Sim. O Brujeria era pra ter feito o Senna, só que, isso que o meu Nicolas tá aqui, por que que o Nicolas não, o Fude Arrasta, né? Ah, o Batera, né? É, o Nicolas estragou tudo, e a gente não gravou. A gente foi pra lá, passamos o dia todo, né? Fizemos tudo, mobilizamos geral, o Brujeria ficou lá, encheu o saco e não saiu porra nenhuma. Infelizmente, era pra ter um registro aí, né? Legal, vamos Senna, porque a ideia de levar o Brujeria pro Senna, porque, pô, o brasileirado gosta pra caralho, né? do Brujeria. E aí, não, não teria uma festa, né? Aí, meio que calhou, passamos o dia inteiro, passando o som, e o caralho, o Nicolas Barker reclamando pra caralho, de tudo, de bateria, e o Brujeria chegou pra mim e falou, ah, o que que você acha de, de fazer um, uma música? Aí eu virei pro Brujeria, não, cara, uma música. Então, não, vai embora. Aí eu lembro que o, o chileno ia pegar a cerveja, foi pegar a cerveja, ele tinha comprado cerveja pros caras, tudo, ah, posso levar? Aí eu virei e falei, não, não vai levar não, vou ter a cerveja. É a cerveja? Vou dar a cerveja pra quem tá trabalhando, não pra quem não tá afim, os caras foram embora, os caras são vinte boas e tal, mas o, o Nicolas é um pé no saco, uma pena que eu não fui errado. Então, eu tô vendo aqui, mano, acho que foi em 2019, porque foi quando o Brujo foi, participou do panelaço lá, tá ligado? Isso, é isso aí mesmo. Aí depois, eu fui tocar com os caras lá em São José dos Campos, que aí eu vou estar indo a matar o Nicolas Barker de novo. Nossa, sério. Tá me acharopando lá ainda. Ah, puta mala do caralho. Mala, chato, xenofóbico pra caralho. Ah, imagina, né? Cusão. ele toca uma porrada de mil. É, ele toca uma pá de banda, né, mano? É, doidinho. Caralho. Mas é... E você viu os caras sem máscara, mano? Viu? Viu? É, deu uma... Puta cara de puta, mano, na moral, tipo assim, o Brujo tem cara de tiozinho que entrega, que tem uma... uma towner. Entrega água. Entregador de água. Pode crer. Aí eu... Ah, o Brujo, tipo... Meu, o Brujo é tiozinho normal, assim, você não dá nada na rua. Poderia ter uma loja de silk na galeria também. Esse cara, tá ligado? Esse cara. Mas assim, ele é gente boa. Pô, ele é um cara gente boa, só. Pra acabar... Assim, pô, tem que louvar, né? O cara foi de arrasta e tal, mas, pô, tem um legado. Ele era muito emblemático, ele era, tipo, por mais que eu ame musicalmente o Dino, eu acho o Dino, pra mim, é o top 3 grandes guitarristas que eu já vi. O Brujo, o Brujeria sem o Bru, não é o Brujeria. Acabou. É, isso é verdade. É, agora a banda acabou, já era. É, tava especulando, né, se a banda poderia continuar sem ele e tal, né? Não, não faz sentido, cara. É, não, sem ele não faz, tá ligado? Tipo, eu acho que ele era a última, sei lá, eu acho que ele era a última peça ali, original da banda ali, né? A última. É. Tanto que o Pitch Pitch também faleceu, foi esse ano ou foi ano passado que ele faleceu? Não sei, mano. Eu vou ver aqui. É, foi esse ano também. É, então, que era outro também que tava ali desde o começo também. Então, assim, cara, tipo, os fundadores da banda, assim, tipo, os caras que estavam lá praticando desde o começo, já ou não toca mais, ou morreram, velho, não tem necessidade. Ah, o Cê gosta. Ó, a única possibilidade do Brujeria voltar é um golpe planejado por o senhor Dino Cazares, junto com Tori Campos, porque vale lembrar que o assassino do Brujeria, e o melhor, e o melhor Brujeria que eu vi, foi o assassino do Cão. É, eu nunca vi o assassino. É impecável. É, numa dessa, numa dessa, sei lá, mano, o Dino pode seguir com o assassino, em vez do Brujeria, né, tipo, chamar os caras... O Fairfactor, estando em alto, o Dino não vai pensar nisso aí, mas o assassino seria uma boa substituição, uma substituição séria, né? Sim. Sem funfaronista. É, sem patifaria, né, sei lá, igual, tipo, o Static X, né, que os caras voltam com um robô, né, um robô do vocalista. Nossa senhora, velho, meu Deus do céu. Tipo... No geral, assim, cara, eu acho, por mais que eu acho, musicalmente, não acho Matando Greus melhor, ele é muito emblemático, tá ligado? Muito emblemático. Ele é místico, um disco místico. Tem toda uma parada, tem um folclore em torno. É, isso que eu ia falar, o folclore, né, que hoje em dia a gente não tem mais. É, 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 é fortíssimo. É. Fortíssimo, fortíssimo. É, cara, foi um bom disco de estreia, assim, né, tipo, os caras chegando, literalmente chocando todo mundo, bugou todo mundo, tá ligado? Ninguém sabia o que tava acontecendo ali, né, e, e deu uma mexida ali, né, acho que eu, nos anos 90 eu acho da hora por causa disso, assim, né, saiu muita coisa fodida, tá ligado? de música extrema, assim, né? E é, e é aquilo que o, que o Caio falou, né, que aí foi o, foi o começo que, desse momento que as bandas começaram a experimentar mais o som, começou a, a querer pegar outras vertentes musicais, seguir outras vertentes, né, tipo, tanto que o Sepultura, né, depois lançou no mesmo ano, no seu caso, Zay Di, que já foi totalmente da, da proposta do que era o Arais, tá ligado? Então, assim, eu, eu acho que foi, foi um disco, tipo, que ele saiu no momento certo, assim, né, cara, na época certa, assim, e, e eu acho que ele deixou um, um legado foda aí, né, porque, pô, sei lá, quantas bandas, que depois se influenciaram por eles, assim, sei lá, por exemplo, uma banda que, assim, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas, por exemplo, assim, cara, eu acho que muita influência do, do Slipknot, tem gente que morreria também, tá ligado? Mais que uma galera falar, não, tem mais influência do Mr. Bumbles, tá, não sei o que, que, mas eu acho que esse, esse lance do, do, da esconder identidade, tá ligado? Essa mística que eles criavam no começo da banda, por exemplo, no começo eu lembro, que os caras criavam toda uma mística por trás, né, tipo, de saber as entidades, falavam que, tipo, ah, que, 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 os caras tinham chamado o Corey pra, pra tocar na banda, tipo, dando um pau nele, tá ligado? E, coisas assim do tipo, tá ligado? Os caras criavam toda uma mística por trás, né, e até o, o, o próprio primeiro, o, o self title do Slipknot, o primeiro disco deles, eles lançam uma parada que eu acho que é muito, que foi muito, champinhado do, do brorreria, tanto que depois foi, deu uma polêmica, os caras tiveram que relançar o disco, e foi aquela música, tem uma música que, é a Pyrrity, né, que tá no disco, e antes da Pyrrity tem um trechinho, que é um áudio de uma menina falando, tá ligado? Eu esqueci agora o nome desse, dessa faixa, não sei, não é Tatery Thorne, eu esqueci o nome dela, mas é o trecho que é tipo, é tipo, uma, uma, uma intro pra Pyrrity, tá ligado? e a história, é mais ou menos que era tipo, que era a história de uma menina, que ela tinha sido enterrada viva, tá ligado? Tipo, uma parada assim, aí era o áudio da menina falando, tipo, como, tipo, ela, como era lá dentro, tá ligado? Ela ficava presa, e o desespero que ela passou, tal, né? E, e é isso, eu acho que dava uma parada meio silistra pro álbum, que eu acho que, sei lá, era uma coisa que só tinha, eu só conseguia, tipo, ter tido com, por exemplo, quando eu escutei o Brolleria, tá ligado? De, de achar de caralho, mano, tem, ou realmente, eu acho que tem uma coisa muito sinistra por trás disso aqui, e aí depois descobriram, depois, no caso do final, descobriram que esse áudio, foi um áudio forjado, tipo, a Bíblia nunca foi, realmente, enterrada viva, e aí os caras tiveram que tirar fora, né? Pra não dar problema com, pra não dar problema jurídico, essas coisas, os caras tiraram ela e tiraram também a Kirt, tanto que essa primeira versão dos Licknoughts, era bem cara, assim. Entendi. Caralho? É, eu acho da hora, acho que talvez o Licknoughts tenha sido a última banda, assim, de mascarados, ou Ghost também, que também teve uma, quem é o Papa lá, não sei o que, né? Depois foi descobrir lá, que era o, como é que ele chama? Tobias, né? É, Tobias Forge, né? É. É que, sei lá, hoje talvez temos o Zip Tolkien, né, cara? O Zip Tolkien, ele criou uma mística aí, tá ligado? Mas é banda bonita, né, mano? É som bonito, tá ligado? Não, é foda, né? Literalmente, a gente vindo do brujeria, e caindo no Zip Tolkien, tá ligado? É, tá ligado? É aquele lance, assim, né, tipo, é quase aquela, é quase aquele meme lá, né, tipo, que é da evolução, assim, e é o cara, tipo, não, volta, galera, deu errado. É. Total. Volta, 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 volta. É melhor isso mesmo, velho. Mas, assim, ele tá mantendo esse legado aí, tipo, dessa mística, de esconder as identidades, dos músicos, tal, né? Tanto que assim, até hoje, nunca foi oficializado quem são os integrantes, assim, né, tipo, vocalista e tal. Já tem, já tem especulações, tem, tipo, nomes muito fortes, assim, que é quase certo que é uma pessoa, mas nunca foi oficializado essa pessoa, tá ligado? E eu acho que o... uma hora vai aparecer, né? Sempre parece, cara, hoje em dia, internet, não tem como o cara se esconder a vida inteira, tá ligado? Isso aí é um coagulho útil. O cara tá sendo praticamente midiado 24 horas por dia. É, e uma hora também, tipo, até vira questão de marketing, assim, pra colocar a banda, tipo, de volta na pauta, assim, tipo, ah, vamos revelar quem é, sei lá, numa queda da banda, assim, tá ligado? Tipo, ah, vamos revelar quem é, e, tipo, os caras voltam de novo, tá ligado? É, mas assim, mas eu acho que, tipo, cara, o Brujeria, eles ter mantido por muitos anos essa mística aí deles, assim, foi, foi algo que, pô, cara, foi, atravessou gerações, né, Igual a galera mais velha, e pegou a nossa geração um pouco, né? Então, e assim, eu tenho certeza absoluta, assim, se der pra uma molecada agora, tipo, Brujeria, sem contexto nenhum, assim, pros caras escutarem, duvidam muito que eles, e você dá, tipo, se você esconde, assim, tipo, ó, os caras são traficantes mesmo, assim, duvidam que eles não vão acreditar logo de caras, entendeu? Sim, mas, eu não sei se eles vão acreditar, porque, pô, cara, como, é, tipo, cara, esse disco, ele tem tudo uma aura pra, pra você comprar essa ideia, né? É, por isso que eu acho que é genial nesse sentido, assim, né? É um disco que, né, chega bugando a galera, com essa mística toda, com o timbre fodido, né, porque ele musicalmente, ele é muito bom, assim, eu gosto muito da produção do disco, tem faixa instrumental, tem, tipo, umas coisas faladas, assim, e tal, né, o disco já começa, com o lance, né, do cara lá indo comprar droga, e se fodendo, tá ligado? O lance do satanismo, né, ter a música lá, 666, e, então, acho que, e nessa era pré-internet, né, fora a capa também, que é brutal até hoje, tá pra nascer uma capa tão brutal quanto, assim, tá ligado? É, a não ser que, tipo, se você acaba caindo pra esses lados, tipo, do body grind, essas coisas assim, mas aí, cara, mas aí é o nicho do nicho, né? Agora algo, tipo, uma capa dessa no mainstream, cara, acho que não vai ter, igual. É, é, e mesmo se tiver, tipo, é aquele lance do contexto histórico e da época, né, nunca mais vai ter o peso, tá ligado? Porque aquilo já foi feito lá atrás, né? Exatamente, e eu acho que é isso, acho que é isso, pô, resumimos bem aí, acho que, pra volta do bailinho aí, falar de um disco icônico, uns 30 anos aí do Matando Agüenos, né? É, 30 anos de Matando Agüeros, disco de estreia do Brujeria, infelizmente aí, acho que a banda, né, vai acabar, perdemos aí o Ambrugo e o Pinch, 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 que inclusive eles são primos, da hora, tipo, família. Família e Brujeria. É, ah, sabe o que eu lembrei, mano, que tinha aquele programa do Gordo, que era de, foi onde deu a treta com o Dolabella lá, tá ligado? Ah, o Borda Gogo? É, ele tocou lá. Não, ele não tocou no Borda Gogo, ele tocou no Gorda Gogo. Não, não, acho que foi não, porque o Freak Show, acho que não, mano, porque eu lembro que era aquele mesmo cenário, escurão lá do, onde deu a treta com o Dolabella lá, e aí ele, então, é o Gorda Gogo. Não lembro nada assim, é, o Gorda Gogo, que tinha aquela abertura dele tocando pianinha, assim, e aí, tipo, ele todo emocionado, assim, ah, Bruelinha! E aí, tipo, era uma formação fudida, assim, tá ligado? Tava o Pinch Pinch lá, e, muito foda, Shane, todo mundo, assim, fantasma, tá ligado? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi, tipo, os caras tocando, assim, tá ligado? Sim, cara, o... E, e é, e é meio doido, assim, né, porque eu acho que na série, época também, acho que foi na época do pluralismo, né, ele tinha acabado de lançar o pluralismo, não era? É, acho que é, por ali, dois mil e pouquinho, né, porque tava na MTV ainda com música, né? É, e quem ajudou a gravar o pluralismo foi o Gias Pintado, né? Sim, é, 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 é o Pintado e o Pintado, né, nas guitarras, né? Então, pô, cara, é, escola, né, bicho? Escola, fudido, não, 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 não temos mais bandas, assim, com essa mística toda, infelizmente. A não ser que você corte, não, mas o Pintado, você é pouco pra exibir, não, 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 você é fora, me respeita, pô, Pô, agradecer o Caio aí, mano, de ter colado, da hora demais, né, sempre que quiser aí gravar com nós. voltaremos aí com fazer mais vídeos. Certo, voltaram a ser os, o YouTube sente falta, a galera sente falta aí de cena, velho, sente falta. Sente, sente, tô percebendo. Agora que a galera caiu uma ficha, a galera caiu uma ficha, tá uma comoção, todo lugar que eu vou, a galera vem falando, vamos ver se eu, agora eu tô mais organizado das ideias, de repente ano que vem, voltaremos. Da hora. Muito bom. Foi isso? O cena é necessário, velho, não pode, não pode acabar nada. Eu queria que não fosse. Eu queria que não fosse, mas precisa, e outra que eu também tô com saudade de falar de música também. É, é legal, cara. Cabeça tá mais no lugar, o coração ainda tá meio despedaçado, mas vamos que vamos, falando que o meu vibe. Ah, mas o coração do roqueiro é isso, né, cara, tipo, despedaçado. tá pronto pra falar. É, é isso aí. Então, da hora, agradecer a todo mundo que ficou até o final, agradecer Luiz aí também, parceirão aí de sempre, né, então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário aí, quando você conheceu o Brujeria, se você ficou chocado, se você chocou a sua família chegando com o disco na mão aí. É, é isso. Então, valeu, e até a próxima aí, mano, é nóis. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.